Primeiro tu dá salve, depois... E aí, salve, salve, squad Brom from Hell, salve, salve, amigos, bem-vindo a todos, porque o homem não voltou à lua, olá, olá, Anja Tituana, saludos, Jean Bragas, e aí, Fonseca, beleza, saludos, amigos, estamos de clã de nobre noivo, bro, squadron from Hell, Brom, salve, salve, e aí, salve, Fonseca, eu sou o Nicolas Veno, só que com perfil diferente, Ed Pacheco, saludos, saludos, Venom, salve, salve, choco pintado, do culo suculento, salve, amigos, vamos de squadron from Hell, clã Brom, Brom, vou aqui me conectar aqui no Discord aqui com a galera, e aí, peraí, 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 vamos que vamos, squadron from Hell, Elvis, Ramam, Elvis, Ramam, saludos, saludos, Elias e Borges, salve, salve, e aí, é o Heavy, olha o louro, vamos, Geek, vamos, Geek, vai aí, eu vou pra cá, tá aí, Jake, estou em tu cola, Jake, no, estou atrás de tu botico, tem alguém sem velocidade, hein, tem mesmo, Alejandro, WR, saludo, todo mundo tá com um buff, ele fala que tem alguém, tá bom, igual o Santos, todo mundo com um buff de vida que é gratuito, só tem alguém aí que não tá com um buff de vida, não, mentira, quando eu sei quando tá faltando alguém, velho, dá pra perceber, é, então, aí, ninguém vai querer matar você de vida, é, de graça, vamos, galera, galerita, squadron from Hell, Clambrom, é, mano, na hora que aparece a aranha, a gente carrega a praga, porra, tu começou a lagar aqui, bicho, não paga a internet, quer ficar aí, é, foi muito eu, não é só ele, é todo mundo, não, é, o meu tá aqui, normal, aqui, tá, tá assim, o tio acabou de dar, é, reconecta, foi porque eu abri o jogo no celular, ah, mano, tava dizendo pra X, tava desfendado, 5 segundos já era, não vai, não sei pra que o pessoal vai atrás de pegar aí, esses, o Zé Dias, e aí, sou o Brian, peraí, deixa eu trocar uma coisa aqui no, no meu, meu robô aqui, no teu o que, botinho? Ihuuu, essa foto, essa foto do Fonseca aqui, eita, porra, eu não troquei ainda essa foto, chama aí, chama, deixa, porra, e aí, Máximo, Legião, Dona Sion, graças, amigo, olha aí, Dona Sion, Dona Sion, Dona Sion, Dona Sion, graças, amigo, Máximos, a pressão se rola, vamos que vamos, escolhe from hell, cuida-me a luz de Don, que se lê, aprecia, e psilô, saludos, danitilo, olá, bro, o cara tá dizendo, tá bugado, Manoel Ferreira, cadê tua blusa, Fonseca, porra, bicho, o pior que eu botei, eu botei uma blusa verde, ele fodeu, eu não tô aparecendo não, eu não tô aparecendo não, eu não tô aparecendo na minha cabeça, é importante aparecer o jogo, não você, não, eu vi o, tem um H, e o que, não é foda, eu botei a blusa verde, mas eu falei do HC, o clã é HC, ó, teoricamente, eu acho que é massa, você ver essa tag, deixa só esse sinal mesmo, pessoal, vamos, joga teu jogo, fica quieto, porra, tu quer, tu quer, tu ganhou dois mil aí, de ficha ainda, tá atrás de, não é, ganhou dois mil, pelo santo, tá foda, mô, olha o buraco, doce, hum, ah, porra, bicho, não existe não, mesmo, ah, mas, bicho, eu vou ter, eu vou ter, que pegar, pegar outra blusa, pô, ah, então, vai agora, já que tá em par, é tudo enrolado, Jesus do céu, deixa de ser fresco, eu acho que você, você nasceu no corpo errado, era que você ter nascido a mulher, eu vou, eu vou pegar uma blusa, outra blusa, eu não tô mais nessa blusa, era que você ter nascido a mulher, porque a blusa, é, mas, tá certo, aí, tá chão de bola, mano, tua blusa aí, mano, dá pra me ver aqui, ó, as paradas aqui, ai, meu Deus, te fosse aqui enrolada, véi, os caras, vão ser que eu vou colocar essa blusa, na tua cara, tá bem, é, é, bugou, olha lá o Jake, rapaz, ei, donacion, donacion, eu vou jogar, jogando o ar, por um negócio invisível, Jake, jogando o ar, donacion, Jake, jogando o ar, aí, Jake, aceita as donações, bro, graças, graças, Jake, 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 eu vou fazer uma live, bro, parte pra minha live, bro, donacion, donacion, Jake, Jake, escreva, escreva lá, tá caro com a chita, Jake, parada, quero, quero donacion, para mi cuenta, Jake, ó, o Fonseca foi passar maquiagem, foi passar desodorante, perfeito, o Fonseca foi passar brilho na bunda também, pra ver se fica brigado, o Iluminado, fica mostrando aí, pelo menos alguma coisa aí, mostra aí, vixi, mas é ele que tá no coisa, não tem disciplinado, a live aqui é de Fonseca, bro, que desastre, até, tá na parra de líder, tá na parra de líder, abriendo só o capacete de Fonseca, velho, o Jake só tem o único canal, Jake, tá porra, quando eu consiga voltar, ele vai ver, eu acendo, ele nem viu ainda, e aí, agora, poxa, aí sim, do Nacion, ele é o Dor, o Orozco, Jake, graças amigo, não, Jake, escreva lá para, para Fonseca falar, bro, o que que ele quer, não consigo mostrar o bumbum dele, Jake, graças a Jake, saludo aos amigos de PR, dobra para direita, eu vou para direita, consulente, o Fonseca já está ali, ó, que robô que é esse aí, Fonseca? Espera aí, eu peguei o sinal ou não? Pegou, pegou, foi, já veio uma ariranha, tem que ser só o Drano, ele, deixa eu ter as vidas aí, esse led está lá do meio, tem dois me matando aqui, o Zelo Sanz, vem sincronizar comigo aqui, no no, e aí, drogas, mata perra, venou, onde é que eu tomo, ninguém me acerta, agora que esse cara me vira, e aí o menino vai por trás e toma, tão alto que ela é, nem conseguiu acertar, daí, e aí, e aí, Samuel, o arroba do Brasil, boa noite, perdi alguma coisa, ainda não bro, estamos, estamos com toda a força aqui, Esquadra e From Hell, Clã Brom, 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 Sander, Vandone, vamos simão, de novo velho, não, fax, 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 quequito, dequito, Brom, quando eu pego o botico do Fonseca, fala do Brom, que era pra você arrumar uma camisa pra tacar, né, pra sumir também, porque era feio a falar, é Fonseca, vai abrir uma lojinha pra vender o teu tequinho, se inscreveram assim, bota a camisa no roxo, que tá feio demais esse roxo, e aí galerita, calimeiro, Fonseca, pequeno, é pai, vamos embora, e aí o cara caiu, mesmo, e aí o cara caiu, e aí o cara sai daí, porra, tu é doido, é, olha, e aí e aí e aí senhor Arkham, saludos bro, saludos amigo, safado aí, é doido, El Panda, Brom, The New King, Marcel Cavalcanti, você que já tem estratégia contra o módulo que anula o escudo do Ares, rapaz, tirar o Ares, jajajaja, jajajaja, Jan Braga, saludos bro, vai continuar, vai, o mesmo com o módulo, muito saludo chicos, excelente directo eh, buenas noches, con todos, boa noite Fari tu papá, Fonseca, muito saludo muchachos, excelentes batallas eh, excelentes batallas, como André, Fari? não é Fari não, é Alejandro, é Fari? Alejandro, saludo aqui a Alejandro, Alejandro, Fari está aí, com o nome do Cristiano, ah, Alejandro, se quiserem ficar conosco, podem ficar bro, ablas um pouquinho com nossos inscritos bro, manda saudações a todos aí que gostam de clandum, Fari, não, não o escuto bem, estou aí na calle, a ver, efeito, gelato com 60 mil mil, igual é do, 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 arrastra, estão duas, estão, estão, está mítricos, patina, são, filho da puta, Alex, Fernando Saludos, bro, saludos, amigo Graças E o Manuel vai entrar na conta do Chris Aqui pra mudar de conta Caso acabar a partida E eu não tiver, espero Beleza Eu nem vi que era um real conner Tem o cara lá atrás David Braga Vamos sincronizar David Braga Eu GT Nicolas Acosta Sander, Vandon Túlias Cobras Saludos, amigos Pessoal, os clãs são tudo cagão Ninguém tem coragem de fazer live Só o PR que faz live PR Ele, Clayson, gosta de lamber o ânus Caiu, 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 morreu Morreu Vamos que vamos, clã Brom Anjo Tituana Gosta de lamber o ânus de seu cachorro Cala Calab Romero Saludos Saludos Voltou silêncio Espera aí Vou Massacre com SOS Deixa eu ver aqui Se chegou Alguma oferta Pra mim Vocês tem oferta Os outros clãs Os outros clãs não tem coragem de abrir live não Os caras lá vão querer se cronizar Não tão ful Vamos embora Ele tá aqui pra isso mesmo Pra jogar Se divertir Fazer boas batalhas Colvinho abriu Batalha show Apareceu Apareceu Chama, chama, chama Promoção Pra vocês Para usar sua conta Vocês estão escutando Vamos lá Eu quero saber Se apareceu ou não Apareceu Apareceu E o que é a promoção aí de hoje? É só prata e gold É o prato 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 Olá, olá, bro Anderson Silva Salve, salve aos BR Saludos a todos Salve, salve a todos os clãs BR Quem tá no Discord lá Se lente deles é o HC Não, é um sinal É aleatório É esse lente que é que tá no Discord lá deles Os nomes? É, os full Forte? Toclésio Prado Volta com seu nome Fonseca Boa noite, galera Tô tem que falar aí Os cara fala Ele nem responde os cara Tô falando É porque Tô vendo sobre a conta Que a conta não é só tudo Ah, sim, sim Amigos, a conta Odin é uma conta Pô, o cara me paralisou Compartilhada É uma conta É uma conta dividida É minha e do Nosso amigo Lecão Peraí, Cristiano Tá dando lag da porra Você tá dando lag pra vocês aí Tá, não sei o que tá Tá dando problema no jogo Foi escaling de ataque O que é que? Eu não acredito que vocês fecharam o sinal depois que eu coloquei o... Arniesca! Power Squadra BR! Saludos, Saludos! Eu sei que você tem que usar o teu escudo pra proteger a aranha também. Eu não vi o total de aranha do lado, né? O Jay sempre faz isso, velho. É o Panda! Você que manda um salve para o Brasília, um foce! Salve aí para o clã Brasília, um foce aí! Plantop! Brasileiro! E essa Gabi aí? Gabi PV é... É Gabriela! Zafrada! Saludos, Monster! Essa Gabi PV é Gabriela Safada! A Gabi Safada! Adrian Sanchez! Boa noite! Saludos deste México! Conseca! Tassion! Graças amigo! É! Vamos que vamos de Squadra From Hell! Flambron! E aí, Alessandro! Alex! Um segundo! Acho que aumentou o delay! Se não tá jogando no Squad vai dormir que é o melhor que tu faz! Fica chamando não! Se mete aí! Pega a cacete! Pega a cacete! Pega a cacete! Pega a cacete! Eu quero ver tua cara! Ae! Amiguinhos! Tami! 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 braço! Pega só olhar! Esco! Cacete! Deixa a tua moete queimar em lá e... Ai ó, a nossa saiu de... Pô, me deixaram sozinho aqui mesmo... Porra... Tu viu aí, Santos? Eu dobrei o dano... Isso era um Falcon, era? Eu dobrei o dano dele e pô... Tu viu que no começo eu não tava fazendo nada? Monster... Vamo, vamo, pode ir vim, a sincronizar a fonseca... Papai, quile e culito... Siiii bro... Pega, não falta o urno, não dá mais nada... Faludos... Acho que ele tá ausente... Monster vai fugir... Monster... Monster já está lá... Ah, já se foi... Tinha que moveu ele, né? Tinha que moveu... Triple kill... Grand play... Cheio... A gente chegou aí, boy... O Monster vai escolher um barro quando a gente dá um sorrota... Ah... 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 Vamos pegar a primeira ou a primeira? É... A primeira... Ah... Ah... Esse Silento é safado... Ah... 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 Na outra a gente joga um separado a- Do... Tem que ficar onde veio... Ah... 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 Monsters, estão necessitando um pra sincronizar, é, lá em cima. Arriba, monsters. Já acabou, quanta para sincronizar, Jake? Vamos a sincronizar, Brom. Saludo, fantasma. Olá, olá, Faire e Tupapá, saludos. Fernando Massena, salve, salve, é o panda. Vai, vai, da coisa, os nossos crãos agora não. Valeu, agora não, ok. Pai, punis ficou assim após, é, batalha de, contra SOS, bro. Mexeram com a putinha de... Exato, tu devia trocar o teu nick, porra, nem aparece na live. Problema é sim. É, porra, trocar o nick. Era tu que deveria, eu já disse, era tu que deveria mudar de emulador. Porque, assim como não aparece o nick, não aparece o de ninguém. Ei, HC, HC. É não. Oi. Esclare, é forte. Olha isso, salve aí pra galera dos Spartans aí, ó. Não aparece, não aparece o nick da galera completa. Daniel Oliveira. Daniel Oliveira. Falou dos amigos. Deixa o teu, pra depois, que aí, ele vê que usa no começo. Vou morrer. Vamos pegar o sinal aí? Não, mas tem um, tem um, tem um, tem um arrumo aqui na, na... Ah, não. Isso aqui é aquilo que já entrou, queria tomar ali, ó. Então, a mensagem, mano. Tá paralisado. Tá paralisado. É, Daniel, a robot, Brasil, Fonseca não pretende jogar de Loki não. Por enquanto, não. Já temos muito Loki no esquadra. Mas, tô subindo um. É, Daniel. Tá paralisado. Tá paralisado. Faleu. Tá paralisado aqui, Odulo. Faleu. 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 Falei. Que é porra? Ah, beleza Daniel É nozes Geronimo Zagner Salve salve rapaziada Um shield break Ares não vai virar Ares vai virar comida preferida de Aljun Edgar Daniel Agora manda HC Nenhum clã tem coragem de fazer directo bro É sim Estão tudo com medo Estão tudo com medo Salve salve nação brasileira do Arrobots Onde está Macajoto Macarrotinho Eles perderam outra hoje né Macarrotinho Só leva no culo Porra bicho O cara neveu Poxa ele me paralisou Oxe O problema é teu Por que tu fica atrapalhando os outros? Ele te nefou também Essa porra aqui não fecha não é Fica aberto é Fica aberto é Você que está aguentando mais não A gente está pedindo para fechar É É o sinal mesmo Bande de safado Bote no meu carregador Bote no meu carregador Bote no meu carregador Bote no meu carregador Pois é Foi bem eu que pedi para comer minha torta Sei não Foi bem eu que pedi para comer minha torta Come minha torta Os diários do satanás Como a minha torta Consega, se o Santos falasse com essa voz grossa aqui Como a minha torta, tu comia? A torta dele? Ayrton de Moraes Opa, boa noite Salve, salve, galerinha Saludos, amigos Wanda, Macajoutinho Wanda, seu Silva Cadê os clãs cavalo do cão? Eu sei Macajouto está depilando Os pelitos E aí? Pra rezar, quem é pra rezar é tu Eita porra E calha a boca, não fale não Senão você vai pôr Vamos de Kronbram É a fusão de BR com Pandemônio Peguei ele que é de bom Deixa eu levar a cabeça de cá O que é? Aí, foi isso, gente Foi isso? Foi isso? Foi isso? É isso? É isso? O que é que de porra? Ferreu o banho nessa porra? Não é Duas varas É o Godz, é Carinha do Godz É na lua também Puta merda Caralho esse Ares de Storm também rala, é minador É bom Ate deu o dobro de dano na aranha, atira na aranha Eu não to gostando do hangar não Só tem uma área de corona né O resto é Filho da mãe Eu também boto uma área de Tulum e outra de É isso que eu falei De pussar De pussar não, tadinha Escojo Ah, descojo tá bom ainda Agora pussar Mas é ruim Hummm Não, é ruim eu digo assim Eu tenho muito tipo É uma partida longa, tá ligado? Ativa aí Só o próximo Sai daí Cristiano, volta aí O que você foi viado? Eu to falando pra tu voltar, velho Se não fosse o Dick, ó Eu tenho, agora Cisar que miserável Miflame Essa fusão é permanente? Sim Hummm Ihhh Ihhh Tá legal Tá legal Tá caramba Tá caramba Bram Bram... 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 Bramonion Cara, 80 pessoas assistindo Vai se cronizar Dagô, Dagô, Dagô E aí Digita no comentário ali, Silen Pô, espera uns 2 segundos e dá Aí, pô Cancela, cancela e Dagô de novo, Cristiano E aí Olha, Clayson Lopes E aí Clayson Lopes Vê que nome Nome de homem, né? Não é, parece Mas por trás Vai dar o tanga no ar ao Ricardo Cristiano Camilo Agora vai se unir a SOS e HC Tá dizendo que vai se unir a SOS e HC Saludos, Titã Saludos, Titã Saludos, Titã Cadê o Titã? Vai ficar H-O-C Titã Pacífico Saludos, Brô Graças, amigo Vamos que vamos Esquadre From Hell Bramonion Qual servidor? Servidor americano Arroba do Brasil Brasil, normal Vai, Gol Voltou? Voltou Redator Toy Story Saludos Deixa o like Like, like Sim, like Deixa o like pro clama Will Mer Faludos A boca de bobo De Peru Henrique Silva Matador de Cossack 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 Descobrimos quem que ta dando coisa ai né Voltou, Isaac No Agora a internet que É da merda Chama Shoku Oxe Andam-se, Silva Não sei se você vai explicar As filhas todinhas assim Eita A gente ta pra lá É possível não, velho Tem que dar uma peia nesse provedor dos caras do Isaac É Kaleb Romero TR vs SOS Tão completo lá em cima mesmo, velho Estão completo lá em cima mesmo, velho Acho que foi expulso Vê se o... Jeff vem Ah é, tem um Jeff Chama o Jeff e aí, silêncio Chama ele pra que? Pra o Isaac Pra tá no lugar do Isaac Colômbia, campeão, sul-americana Oh, eu vou, eu vou tirar o look Não, deixa o look O Isaac já vai sair Já vai sair um look Choco pintado Chama aí o Isaac Olá, Matonella, Matonella Nem pode Pega, né Vai, tenta de novo Rúdi Pérez, Morales Monseca, saludos Saludos, amigo Graças Bem-vindo Dígulas Acosta, Argentina, campeão De la Copa da Sul-Americana Sul-Americana Papá Tá em outro pelotão, bro E outro, outro esquadro Deocupado Oxe, meu irmão Que diabo tá acontecendo com esse jogo, hein Totes Monseca, pequeno Saludos, Totes Tá com um delay muito grande Tua live, hein Fonseca Muito, muito, muito grande Tá com 25 segundos Eu acho que tá com mais, hein Amigos, deixem seu like Seu like é muito importante para o canal de Fonseca 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 Me diz uma coisa Quando é que tu vai começar a vender algumas coisas assim, personalizar, tipo vender teu caneco Aê, Marcelo Cavalcante Um salve aí para a galera do Arsenal Tem uma galera que vende os caneco, né De YouTube Abrir uma lojinha Salve aí, a galerinha aí Nunca pensou não em vender os caneco Vender caneco Eu vou pegar teu caneco para vender essa porra, é melhor Os caneco personalizados, vende o caneco do Jake Vende o caneco do Zatada É só por olhar a live que tu vai saber Espera um momento, vai acabar aí a batalha Marcelo Cavalcante, saludo, saludo a todos os amigos Marcelo Clã, TBR Marcelo Cavalcante é brasileiro, pô, não precisa focar falando só É porque eu me esqueço Nossa É, eu consigo, quando faz live, que eu tenho uma linha enrolada Poxa, cadê os caras, meu irmão? Oxe, sumiu, pai Ninho Ninho romântico, saludos, saludos Pelo Santos, amigo Por que te dizem boca de burro? Boca de burro? Jonas Santos Cadê esse lente? Se eu deixar lá pra cima É, olha as ideias, ó Saludos Fernandes Desde Clã América Até Jesus HG Aí, lê o que o Jean Braga falou, Fonseca Não, Jean Braga No, 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 no Aziz, José, o Fonseca, saludos No, no, Chiquito Tá, único, seu voz grossa aí Ô, ô, Delos Santos Fala, olá, boa noite Opa, boa noite Eita, pô Boa noite O que que é, só? O cara abandonou a partida Foi, pô Fora E aí, sogrão Opa, boa noite Não, mano O cara vai, chega com a voz grossa Aí, ô, boa noite Uma pessoa com o lá Pega, opa, boa noite Cheguei e engrossou a voz Pra responder É, doida Vamos lá, sincronizar Bron vs Bron Jonas Santos Opa, boa noite Opa, boa noite Opa, boa noite Opa, cadu o silêncio, velho Tá tentando sincronizar com os caras Meu Deus Jonas Santos É, papai Ele fala assim Eita, lá vem, lá vem o pai do Denise É Opa, boa noite É, não, ele engrossou Ele foi, opa, boa noite Opa, boa noite Eu, eu, escutei, escutei Parece mais né não, viu E o TV E o TV E o TV Falta o áudio de Los Santos, saco Perdi os áudios Perdi os áudios, macho Perdi os áudios A gente tá no servidor errado O que? Eles tão no servidor errado Não, quem criou foi show Poxa, não tem VPN não, show Eu queria, também Nós também, nós também Tô com VPN Tamo pegando lua Tamo pegando É, pô Tamo pegando o Godz Eu criei o esquadrão Não tem VPN também não Mas sempre quanto tu crie o esquadrão Dá uma puta ali, medonha Tá Não te reparou não? Não te reparou não? Dá uma puta ali, medonha Não tem A gente tá criando outro piloto, não é? A gente tá criando outro piloto, não é? Sabe quem é que tá lá no piloto? Quem? Minha rua Você é um fresco Será que ainda fala quem? Ele fala de boca cheia, não é quem? Quem? Jimmy Por quê? Ah, tá dando um reconnect aqui, gente Caralho! Só esses caras aparecem assim, menina, velho Todos tem que dormir cedo, tem que fazer isso aí Ok, pô É, nós trabalha, né, velho Não, mas lá pra eles é cedo, por lá ainda é... Que hora é aqui? Já vai dormir, é? Aqui é 22h, lá é 9h Ainda é o mesmo Onde está Macarrotinho? Kkkkkkkkk O Isaac arruma internet pra ele e não arruma pros outros Aliás, arruma pros outros e arruma pra eles Não é, mano Manoel Ferreira Isaac parece que as vendas estão fracas Não tá dando um dano Nem pra pagar a internet Paga aí Paga aí Pera aí, eles, bora, bora Quem vai pegar... Do de lado Tu vai pegar direito assim, net Eu vou pro meio Beleza? Vamo pro meio, concerto Pega esquerda, pega esquerda Não dá delay, é descer agora Monster, monstrezinho, ativa seu last stand Fica aí no sinal, Santos 3 segundos Não mata ninguém, não mata ninguém Oxi, já matou, pô Não tem como não Peguei, hein Pegou Meu irmão, esse meu Hellbun é bugado, velho Porque pra ele morrer, ele tem que matar 3 Hellbun primeiro Recua, recua, Fonseca Calma, calma que o pai aqui tem Eu vou matar o monstro Já veio o monstro Bora, 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 silente Cadê tu, silente? Olha as balizas, olha as balizas Tem um look lá na nossa balizas Silente, eu tenho, silente? Tá voltando Atrás de vocês, um look Atrás ou silente? Tô ligado Ah, se praga, reconecte aqui, não é bom aqui Pô, ainda pegou imensa, bora, bora, bora Eita, é um aranha, silente Graça, pulei errado Boa, silente Silente tá jogando demais, meu irmão Olha o chão que atrás Olha o look lá na nossa base Tô vendo Fala aí, só deixar os caras ficarem pegando esse nó Que que? Bora, bora, Fonseca Cadê tu, Fonseca? Bora, 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 vai Pegar o meio Vai, silente O tapacudo corre pra um lado, meu irmão E espera, frango Olha o cara pegando em mim, meu irmão Aranha aí, ó Cai escudo pra mim, meu irmão Aí Fala de voar os aros tudinho no meio, junta, meu Deus Calma Bora, Silente, tá aqui à esquerda Falta pegar a assinada à direita, alarma Eu vou lá pegar Então, então tu vai, né Então eu vou ficar aqui protegendo A gente tá comendo um zoom Porra, direita Porra, direita Direita, Cristiano Tá pegando aranha Travando, velho Nossa, que travadeira Tá, ruim demais Almei Dá pra não jogar, não Dá pra não jogar, não Tentando aranha Tentando aranha O monstro já saiu lá do discórdia. Monster. Vai cair aqui, viu? Vai cair? Tá caindo aí direto, mas como é que tá? Os caras vão... Guilherme abriu, saludo, saludo, Carla. Já chamei, já chamei, meu Deus. Cadê aí? Pô, bota aí. Red BR WWR, salve! Peraí que eu vou ativar mais meia hora de gol. Peraí, ativo agora não, Duvido. Eu tenho seis minutos. Poxa, tu não vai começar, Duvido? Não, vamos começar, Fuco. Adolfo, Avelar, Saludos. E aí, vai chamar quem, pelo amor de Deus? Fernando Lucero, como vão os amigos? Eu já falei com ele, é um pedo. A quem não ganhou e quem... Já disse, não. Ah, ganado. E aí, Fernando? Graças, amigo. Derley Gaming, Derley. Olha, langa frouxa. Cheguei mais cedo que uma tartaruga. Jan Pires, Saludos. Fonseca desde Pelo Lima. Quarto A, Saludos. E agora jogando o solo aqui, normal. Uma tranquilidade. E o Jeff? Estânia, sensação. Saludos, amigo. E aí, vai ficar assim mesmo? Pode começar assim. Bora, bora, vai. Oi, Isaac. Ele ainda vai, Isaac? Ei, pô. O Monster saiu, foi. De lá. Senta lá. Tu acha que ele disse o que, senão? Amigo de puta. Santim. Ilamarim. Olá, amigo. Olá. Como vai tudo? Graças, amigo. Bem. Wesley Correa. Salve, salve. Tanga no aro. Chris Costa. Como a Pixone que vai enfraquecer os escudos, acho que os novos robôs vão ter uma nova habilidade, ainda mais forte. É, pode ser. Nicolás. Nicolás. Nicolás, acosta aí, ó. Macabro, deixa de estourar. Pô, 9 a 0. Foda, velho. Foda, velho. Foda. Foda. Mas agora os clãs vão se cronizar, tá? A gente tá comendo um zinho. É, mas aí não pode, né? Silêncio. Hoje a gente não fez isso com o Macabro? Que que tem? Macarrotinho. Hum. Oi, Isaac. Mudou o... Não é aqui não, mano. Aqui eu tô jogando normal, mano. O chão, onde tão, velho? É, eu ganhei. Então, monta o esquadrão, Isaac. É, porra. Talvez você resolve, né? Estão no esquadrão. O que tá? É! Ei, não vai ter cuidado, é! Cê, não vai ter cuidado. O último, é... O último, é que ele vai ter cuidado aqui, né? Ele vai ter cuidado um zinho da ilgóção. Pá, está em casa. Notираção. Olá! Estão com... O mundo ligawou um zilio das calçai. Não está com uma moleste se 100 dólares não saísse, não sei o que agora Hã? Não está com uma moleste se 100 dólares saísse desse ILC Por que o monstro saiu de lá, velho? Ele ia sair, mano Ele não corre os ciclones agora Eu vou dizer que falta um para ver se ele vai querer Tá bom E aí Estou indo para ver... Ah, está com a cara lá... Oito! Vou contar! Já foi o mal do mar Porque eu odeio a marca Eita! 2! 3! Já! Acabou os bufes Ei! Eu ativei ele, eu ativei Acabou meus gols, eu não tô rápido não Esse ventão tá no ar aí Mas caiu um... Galahad aqui Oh, Jake, sai de... Sai de Loki O que que um Galahad vai fazer aí? Ah, meu Loki tá lento Boa diferença dos caras pro meu Meu Deus Consegue? Você pega o Mei? Você consegue? Pego, pego Sai Vou lá pra base dos caras Tô chegando aí, Fonseca Beleza Oi, Xuxu que é mentirosinho Que faltava um, eles tão fô Acaba safado Não vou fazer nada Poxa, os dois Loki Vou ficar segurando eles aqui Vou ficar segurando eles aqui Bora, bora, bora Bora, bora, sai Tô indo Tô lanciando diárias, hein? Agora eu tô indo Olha o Galahad se fodendo ali na esquerda Sai Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai, sai Eu vou aumentar o dano nele Sai Sai, sai Vai Sileto Vai Sileto, vai Sileto Boa, boa Vamos pegar os caras Esse daqui na lateral Vamos, vamos, vamos Ativa, ativa Tem que pegar um que tá atrás, bicho Ele tá ensolando o dia que... Olha o Fonseca ali, olha o Fonseca sozinho, olha Me doido, tô sozinho não Tô tentando pegar os caras que tá aqui Olha aí Olha direito, Clint, olha direito Deixa pegar não, pô Não deixa pegar não, bora, bora Vai lá no cu, pô Ei, não Sai daí Vai, vai Vai, ativa, ativa Eita Eita, pô Eu fiquei, eu fiquei aqui Silente, aqui, Silente, aqui, Silente Carai, vocês não andam não É meu mesmo Né, falou Um Hellbun aqui vai fazer acesso, hein É, um Hellbun Boa, 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 Silente Vai que eu vou matar ele aqui Aqui Da escuta o Silente Tiro em jogo ali que eu droguei o dano nele Cadê as Tulumbas pra arregaçar os caras? É, Tulumba, agora é bom Tá indo um lock, ó Tá indo um lock, ó Eu vou pegar, eu vou dar um tiro naquele lock lá Bota, bota o escudo, vamos, Jake, subir Peraí, peraí, doido Oxe, tá vendo o cara dando o escudo ali, mas Cristiana... Sei não, né Ativei, ativei Ativei Ó o lock, pô Presta atenção no lock É, eu ia pegar o lock, mas Mas... Sobe, pessoal Arébi, arébi Ei, mano, me lasquei na mão do Cristiana, bicho Ah, sai fora Elburner, Elburner Vem pra cá, Jake Jake, Jake Atrás, Jake Atrás, Jake Atrás, Jake Atrás, eu tô com o escudo, Jake Deixa eles comer um pouco agora, bora recuar Porque o lock vai ficar pegando sinal aqui Recua, recua Eu vou, eu vou aí pegar Vou te ajudar aí, sai Cadê o lock? 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 Já saiu, já saiu Não perde robô mais no meio, não Volta Bora minar eles um pouco E nesse banco, Fonseca Ai, eu paralisei 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 Vai, vai Sabe o que tem que ter que ter É, vai, reveza o escudo com os caras ali, Cristiana Fica sozinho, não Na esquerda, Cristiana É, vai Caralho, o lock corre mais que é o albúnio, velho Corre Vamo, Jake Vamo, Jake Me espera, pendejo Eu tenho um escudo Eu tenho um escudo Regressa, 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 regressa Ai, ai, ai O lock Cadê o lock? Cadê o lock? Ai, Cristiana, atrás de tu Cristiana, o lock Eu to de Tá ligando, tá ligando, velho, tá ligando tudo. Tá, bem mais. Ah, no teu furtivo atrás, Fonseca, atrás é ti. Olha o Loki atrás aí, pô, na nossa base aí, ó, presta atenção. Loki vai, morreu, morreu, Loki, morreu. Morre, desgraça. Morreu não. Eu explodí ele a Roma de ver, qual é a Misericórdia que não morreu, tu é doido. Morreu agora, desgraça. Vou botar um Ares pra minar agora. Para o Tulumbeiro, Tulumbeiro. Eu vou pra direita, eu vou pra direita com o Santos, fica vocês três aí. Vamos, vamos, vamos subir. Não precisa subir não, só minar eles, dá tempo da gente reverter esse... Calma. Você avisa nós pra ativar, Fonseca. Vai, vai, ativa, ativa, ativa. Ativa, ativa, ativa. Ó, pega aquele cara que tá ali em cima, ó, indo pra lá, ó. Ou duas bolinhas. Ó, ele foi paralisado. Fonseca. Ativei. Fonseca conversando, ele esquece. Você viu na batalha contra o HC, esse lente? Uhum. Ativa o last stand, todo mundo. Ativa, ativa, ativa. Vamos, vamos, vamos pra esquerda, mais um pouquinho. Vamos, vamos, vamos avançar. Ativa, ativa, Jake. Ativa, ativa, ativa. Tô minando eles daqui, arregatando. Bora, 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 vou ativar, vou ativar. É o Hell Bunny, é o Hell Bunny, vou trabalhar. Vitor, você é um pouco. É, um pouco. Vamos, ativa, 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 ativa. É o bando paralisado, ativa, ativa, Jake. Eles tão perdendo muito robô, só minar, bora minar. Ativa, 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 ativa. Só tem dois lá, tá bom pra ir te matar. Vamos, 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 vamos pegar o meio. Ativa, ativa, ativa. Não, não, não vai não, fica só minando, não vai. Vou matar a saranha. Pra ver ela. Eu vou ativar, vou ativar. Corre agora. Ativei. Não é minha, não vou ativar. Não, não vou ativar não, senão os áreas vão avançar em vocês. Recorra, retrocede. Ativa, 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 ativa. Vai, vai, você tem que matar esses caras aí, velho. Vem, tô cedo, vem, tô cedo, vem, tô cedo. Vai, 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 tô indo. Quem que é o próximo? Botei. Ativa muito cedo, Fonseca. Tem que pegar o meio, velho. É. Tem que pegar o meio agora, falta um minuto. Não atira, não atira em tudo os caras, não. Vamos, vamos, Jake, Jake. Tão tudo com o lastão da ativa aí. Vai, pega aí que eu vou... Ativa, 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 ativa. Ativa, ativa, ativa. Eu já ativei. Pegamos, pegamos aí. Eu já ativei, não, doido. É o próximo. Vai, vai, vai pro sinal, senão ele tá perdendo o sinal, doido. Tô travado. Tá, não, você não tá travado não, que eu tô vendo aqui. Oxe, tá ficando doida. Por que vocês não pegam a base deles? Não tinha como, não. Tem dois caras na rampa. Se pegar o meio, dá pra nós ganhar. Pega o meio. Vem, vem, que pode aqui. Eu sei que eu tô sozinho. Tô sozinho, bicho. Vai, 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 Silente. Vai, Jake. Vamos, vamos, vamos. Silente, tô indo com o Tico, Silente. Poxa, tu já terminou o robô todinho por aí. Ainda tem um mais dois. Eu tô de aranha, Santos. Eu consigo pular lá em cima. Tem um aranha ainda no meio. Bora, bora. Vai, porra. Bora, meu irmão. Vai, bora, bora, bora. Aham. Perdeu. Perdeu. Pesando demais. Menos um, não tem condição, não, velho. Tem sim, velho. Não, se tivesse, não tinha ganho. É que nós não devíamos ter deixado pegar o sinal. Foi. Não, a culpa foi do... A culpa foi do Cristiano. Saiu do sinal. Desceu. Pô, esse night tava com sinal. Menos um, velho. Menos um. Menos um. Ó, o Nick tá lá, ó. Caiu de aleatório, ó. O Nick entrou aleatório, bora. Do mesmo clã, negra aí. Caralho, foda, vô. Oliver, tchau. Olá, bro. Saludo, saludo, amigo. Vamos, vamos. Cadê o Isaac? Voltou? Acabou meus botos, hein, velho. Sim, isso que tá. 19 minutos. Cadê? Vai, Isaac, ainda? Deixa eu te dar me chamando aqui, ó. O Ciel Alexandre. Fala. Fundinha, fundinha. E aí, vai com cinco, né? Vai, tem. Se tu vai, não tem ninguém pra cá. Caiu Brasília. Aí. Coitado. Salve, salve, amigo. Esse é nosso amigo, Afonso Fica. É, sim, é, sim, pendejo. Caiu Brasília é nosso amigo. É teu amigo, pendejo. Tu le gusta de Caiu. Tu, homem. É teu amigo, pendejo. Ué. Revancha, revancha. Não saiu Naked de randos. Jajaja. Muito sorte, chico. Estou muito sorte, pendejo. Tô, louco, se jode, louco. Que louco. Ah! Vem, Xcampo! Deixa! Ei! Cartel vai entrar agora, eu me escutei por aí. Cartel Imperius vai entrar? Sim, vai entrar, diga. Em direto? Não sei nada. Eh, sincronização? Vamos jogar mais meia hora, velho. Vamos! Só tem uma hora e doze de live? Donacion! Hit o arroba-te! Espera um momento. Graças, amigo! Graças! Vai, não, Isaac? Chama. É? No momento, Choco. Choco, estou aí lá, Isaac. Ah, ok, ok. Saludos, bro! Saludos! Bandas, o Silva! Hit o arroba-te! Ei, Donacion! Donacion! Hit o arroba-te! Pegaram o arroba-te! Graças, graças, bro! Quem? Os caras lá de cima! Pegaram? Mas estão... estão furo, não? Oxi, eu acertado! Não, estou dizendo eles! Eles estão! Caralho, Daidran! Só entrar aí e já fica ruim! Até o discórdio fica ruim! Tanto isso, Silva! Fonseca tem outro BR com canal do YouTube! Agora não tem cama! Assim que eu entro, já cai, Doido! Jogando aqui normal! Eu não sei, eu não sei! Não tenho certeza não! Eu estou jogando normal, Doido! Normal, normal! Rockstar! WR! Vamos, vamos, pô! Vamos fazer outra! Assim que eu entro, já cai, Doido! Assim que eu entro, já cai! Flávio Lancho! Macabro! E tu se ama! E que... Talatório! Por isso, blog! Tava 100 pessoas vendo a live! E era os caras tudo da cacete! É, pô! 100 cara vendo a live! Cadê? Cadê? Os caras vão sincronizar aí ou não? Já pegaram o HC! E vamos! Ativa a minha aula! Toma um pra saber como é que tu vai tá! Falta o Eloi Santo e o... A Luada aí! Aluminado! Vinicius Costa! O Brom é o Dom! Que é a fusión de Dom e BR! Vinicius Costa é brasileiro, pô! Fala em brasileiro! Isso que eu tava pensando! É mesmo! A gente quer queira falar em Tupi Guaraní! A gente só quer falar em Espanha! Ismael Silva e aí beleza! O cara partiu! Come pão assistindo sua live! Você que eu tô falando em Espanhol! A tua empresa! Olá! Olá Severina! Limpa o chão! Que merda hein velho! Teve um dia que eu fui apresentar o Denis pra minha família! E teve um amigo que perguntou o nome dela e disse que era Severina! Pai o Denis ficou puto! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Evenis Costa! O Brom! É Brasil Team! E Dom! Junto! Fusão! Fusão! Agora é Brom! Bromônio! 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 Vocês estão perdendo! Não tô ganhando! Oxe! Eu ganhei! Bala meu irmão! Eu ganhei! Eu ganhei! Vamos discutir! Eu ganhei! Mas não é assim! Já tá diferente! Tá melhor agora Isaac! Tá! Não viu não? Assim que eu entrei já tava caindo mas dando reconexión! Sempre quando o Iluminado monta o pilotão acontece algo mesmo! E aí, meu jogo travou, congelou tudo, hein? Levou o emulador agora. Levou reiniciar, meu emulador travou tudo. Mas tu tá sem VPN, né isso aqui? Ah, não é VPN? Vai jogar? VPN não tem... eles morreram, mas VPN não existe mais não. Olha o Ismael Silva aí. Espera um dia, Fonseca, que eu ia um X1 com você. Só esperando eu organizar meu hangar. Porque conta principal, não sei o que aconteceu, eu perdi ela. Safrada, onde está a tua donação, pendejo? Pendejo! Esse bicho fica direto aí, alguém falta o Delos Santos. Quer que eu inicie um aqui com 5 pra pegar HC? Sempre assim, gente. Se for com 5, pega. Não, pô. Poxa, vai iniciar pra perder? Vai iniciar, ele só jogando lá com HC ainda. Tão ainda. Agora que vai ser o HC! Tem uns 5 tabacudos. Tem uns 5 tabacudos. Tem uns Santos, tem uns Santos, tem uns Santos. Vamos, chovendo. Eles perderam? Perderam. Dizem que tá forte que sol. Só o lock e os caras tão saindo. Não, não, não. Não, não. O Santos falou, vamos assim. Zafrada, você tem que fazer um direct beneficente para mim. Sim, Zafradita. Olha o Luciella aí, ó. A Paz de Mariana. Valedito, Luciella. Ué, ele vai dar um outro, ele vai dar um outro. O que é você? Não, estamos listos agora. Isaac entrou. Ah, porque aí vai... Aí se vai armar uma cordona boa logo. Está armando muito o cordona boa. Valedito, cozinheiro. Onde está o teu espectro de hoje? Delos estão querendo aqui tua vaga, Delos. Ele só tá no escorre não, pô. Caiu ele. Mas ele... Ele tá... Travou... Travou o computador dele todinho, ele tá na live. Ele tá no celular. Iniciando o PC, ó. Travou o celular dele também, mano. Vai mostrando a langar do pessoal aí. Como? Ó, agora o Monster quer jogar. Eu vou jogar sai fora. Erick Clayson. Kirmaya. 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 WR. Olá, olá. Tadê. Passou discórdia pra Ruciel daqui. Eu vou passar. Tente embora, Ruciel lá. Ah, eu acho que ele tá com o celular. Não, pô. Ele tá de quê? Vitano. Vamos a sincronizar. Ei, tá iniciando meu PC aqui. Pera aí, pô. Ok. Esse é da Xuxa. Da Xuxa. Comprar uma placa de vídeo pra mim, então. Aí, canta lá. Lari, lari, lari. Oh, oh, oh. Lari. O cara falou que é o PC da loja da América. Desgraçado do caralho, ó. Fábio Lancio. Ozi, olá, Fonseca. Saludos, bro. Graças, amigo. Bem-vindos. Hectro, viva a SOS. Sim, que viva. O SOS acha só porque tem campeonato ganho mesmo. Só vive de passado Quem vive de passado é museu Só ganhei o campeonato quando a gente não tinha um pilotão Fio Não estou como líder Olha o fantasma aí Sincronização E fantasmita Streamer Mostra o hangar do pessoal, tá parado aí na live Até Então o pessoal vai copiar Copiar Eu tenho o Corsac aí com o piloto nível 6 Aí ó Deus Corsac Tem toda a mobilidade de ficar invisível Deus Corsac Viu Jake Deus Corsac Peraí, peraí O que é que tá de coisa aí Peraí, Jack Peraí 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 Os meus Corsac Tão no... Chama o Fonseca Chama o D'Alessandro De novo Chama, 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 chama Muito lento Muito lento Muito lento Peraí O que é que os pilotos não sobe, pendejo Peraí E o meu PC não tem placa de vídeo não, Jonas Peraí Eu caí Eu caí O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Franck, Ilmonte, Volvo, Saludos, Saludos, Amigo É o pró, labrô, salô E aí? Aí, maledita aí Mariane Rodrigo Chamei Falei o meu Ela tá ouvindo, cuidado Você tem um medo que se pela da mulher Quem manda e quem aí já Quem é que manda aqui, amor? Não sei Octavio WR O Luciel pegar Começar a namorar aqui Largou, foi tudo Largou até o jogo Largou, largou Eu já falei Antes de começar a namorar com o Mariano Não, não Você tava namorando escondido Você tava namorando escondido Da gente Entrou no pelotão aí? Sai da gol, da gol, da gol Peraí que eu botar o fone Agora apareceu Fala aqui, meu irmão Tem uma orelha grande pra porra Não precisa de fone não Aí, ó HHC Será que é HHC? É não É insilente Quando eu parei de jogar Tu lembra que o Fonseca disse Eu sei como é que é O Luciel vai parar de jogar E no snap vai voltar Tu lembra? Mas tu tá com vontade de voltar já? Não naquele dia É Não, aí eu joguei de vez em quando Não joguei de vez em quando Não joguei de vez em quando Falou voltar Não tem mais no tempo que eu ia Que eu ia jogar as partidas O meu celular deu aquele problema Eu tinha jogado até com Pronto, Fonseca Tu lembra daquele sábado Que eu joguei com tu? Sim De tarde o celular já deu problema Será que a oração de Mariano tá forte Pra eu não voltar a jogar? Tá foda, viu? Cabreta É pra casar, mas não tá de problema É pra casar É o que, Isaac? É pra juntar dinheiro pra casar, mano Se ela descobrir que se eu jogar Eu ganho dinheiro fazendo prata É, é É a batalha A batalha, vamos jogando aí Tu devia ganhar fazendo prata, Luciel Não era Ela não entende isso não, rapaz Ela não entende não, é? Como é que tu vai Como é que tu vai levar ela pro cinema? Não é, bicho Como é que eu É que não tem É, mas É, mas pior ainda Aqui não tem É, mas não tem Diga aí, amor Que você não quer que eu jogue Não, eu quero que ele jogue não Olha, tá vendo? Os caras tudo Pera aí, pô Na capa os caras tudo Quer dinheiro pra quê? Eita, porra Olha o beijo Olha o beijo Olha o beijo Olha O Cristiano fala Mas o Cristiano fala Mas saiu postando foto Que é a mulher É Desde quando o botico do Luciel subia Agora a Arisa, sua mulher, botou um capreço no C Botou, botou Nada a ver Naquele dia eu ia começar a jogar se ela deu defeito, rapaz Isso daí foi ela que quebrou e disse que deu defeito Ei, mas eu tô achando que eles mandaram o outro pra mim Mandaram o mesmo novo Que já voltou Olha a doação Quem doou? Quem doou? Mariane? Deixa eu ver aqui É o patrão Suerticuleros Legal Claro Claro, claro Vocês estavam jogando agora há pouco Vocês estavam no revezamento da pôr Victor Rodrigues Saludos, saludos, amigo É o patrão Olha o legal É o patrão Graças, amigo A gente fez uma fusão Graças, amigo Graças Adoración 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 E aquele negócio de quebrar escudo já tá valendo Ou vai sair na atualização Vai sair na atualização Não tem Não, eu tô no H já, pôr Esse Cristiano é doido O Santos tá aí Cristiano parece que tá doitando, né, ron? Esse bicho ficou do teu olho Ficou, 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 pôr Oxe Saiu porque ele é aqui também Pra células Que dá pra comprar, né Aí eu tô com o celular alugado, pô O meu já chegou Só que eu acho que vai chegar amanhã Oxe, tu perdeu de novo, foi? Não, pô Meu celular não deu defeito Rapaz, não falei lá no grupo Mandei pra garantia Oi? É o patrão Dona Stock É o patrão Aí já chegou Tô achando que eles mandaram o outro pra mim Tá falando perto do fone Tá falando muito perto do fone Tá melhor assim? Tá melhor assim? Mais Longe E agora? E agora? Aí, aí, aí Aí, aí Não é que tu fizesse 3.700 naquela partida, hein, bô? Quatro horas no hangar, bô? De quem é essa conta aqui? Tu tá com o bichinho, né? Preciso montar a jogada, velho Não é, pô Poxa, peraí, maledita Cancelaram aí, pô Maledita as partidas que tu fazia, pô Tu era muito engraçado, pô Aceita aí, pô Oxe Esse bicho é foda, né? Pô, né? Tu tem que saber dividir o tempo pra tudo, pô Explica ela, Fonseca Só quer falar Não, Fonseca Ele antes, de madrugada, duas horas da manhã É, gemendo com outro macho Com outro macho? Por quê? Sim, com fúria Os dois gemendo Poxa Vendo quem geme é mais velhão Não, eu entrei pra conversar Quando eu escutei, eu fiquei só calado Eu fiquei só escutando e gravando o áudio E o que ia atrapalhar, né? Ô, Silêncio Você, você Você tem sorte que eu não tenho o áudio mais Se eu tiver E como é que era a gemida? Fala aí, como é que era a gemida? Quem sabe é o áudio? Ele e fúria da noite, foi? Octávio WR Saludos, bro Quando ele viu que a fúria da noite estava gemendo Ele pediu logo o cabo da nossa pandemia Quebrou o copo Mas não tinha Ele ia ficar ficando sem medo Cadê? Cadê a cabrita, ô Isaac? Ó, carneirinha E aí, dona Sion? Ritua Robots Saludos Saludos, pacífico Que ruim Já amanhã trabalho, pô Tô viajando esse dia também Graças, Mi Vai dormir então Boa noite pra você Ô, Sion Vai pro Croco Fazio E aí, Ritua Robots E aí, Ritua Robots E aí, Ritua Robots Olha aí, pacífico Um dia desse aí O Santos falou É, não sei o que o Santos falou Não sei o que Como a minha torta Foi É o que? O Santos O cara falou Não sei o que Aí o Santos falou O que importa Como a minha torta Como a minha torta Vai, vai Bota em mim Bota, bota Ô, a gente tá pegando Albaraca Que resbo A gente tá no YouTube Ah, que você tá com o EPE, né? Peraí, rapaz Peraí Ela já Ela já cancelou Foi E tu tá dormindo Na casa de Mariana Agora já? Oxe, não Esse bicho aí Sem manso e braço Foi, porra É o meu primeiro amor Da vida é ver Ele tá gravando Cristiano, não para não Cristiano, se eu vejo Toda história Vai forte É, pé É Eu jogo Eu não jogo mais Pô Não é, não pode jogar Isso não existe não Isso não existe não Isso não existe não, velho Isso não existe não, porra Isso, isso, estamos em direto Vamos sincronizar Para ver se estamos em Semidão da Fala Não, não, já Já Ele é correntado Ele é correntado Ele saiu lá O que é que você é O que é que você é O que é que você é O que é que é Andam bem Retetado De louco e louco Rô Regan todos os loucos O que você já disse Não, Chocito! Você não coloca duas balizas? Foi baliza que pedimos, foi baliza que pedimos. Estamos vendo o robô, é um cara que não controla a batalha. Não, Chocito! Não, Chocito! Estão movendo, pessoal, aí? Vai estudar! Vai estudar! Está bem lançado! Escute! 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 Zafrada anotou a placa? Não, Chocito! Não, Chocito! Não, Chocito! Não, Chocito! Tem que estar com essa lata do céu! Como? 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 Temer boca de burro! Você vai tomar no cu, moleque! Ihuuu! Só porque o monstro é gordo? Sim, por quê? Porque quando ele estava dentro da barriga da moeda, ele se alimentava com o gagal do pai dele. O gagal? De... 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 De Los Santos. É... De... De Los Santos. O que tu quer, seu viado? Você... Você só tem dinheiro para cerveja e não tem para PC? Por quê? Os porquê eu gosto de cerveja, mano. Mas já vai os três, velhinho! Por isso que você tomou em volta, hein? Ué... Eita, pô! Tá indo um loco lá para a esquerda, hein? E tem... Tendo que tomar leite... De Los Santos. Quero tomar leite de meu pão? Seu viado, né? É... É... Vai dormir, monstro! Ablas mucho! Ablas mucho! Boca de bobo! É, irmão! Gagado! Hahaha! Pô, bicho! Olha você, a boia toda traidóis, velho! Vai matar aí... No meio? É... Pô! Vou matar! Mata-lhe! 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 Wander Marco! SOS vai sincronizar! Não sei! Macarrotinho está... Está muito manco! Está muito manco! Fica a porra! Vou correr para outro sinal! Vem, vem! Ah, porra! Monster! Monster! Que tiro! Anotou a placa? Aqui? Anotou a placa da derrota? Derrota! O Monster é César! Que tiro a pau! Entendo ou não? Fiz cara! Os Tedes... Levou uma taca nossa! Os Tedes perdeu pra nós! Anotou a placa? Não sei! Que bonita nossa! O Monster é César! Fiz cara! Vai dormir! Em barro vai ter de controle! Temos que meter... A no Tere! Acabar na faculdade vai investir em jogo? Mostra ou não? Ou o que? Quando terminar a faculdade vai investir em jogos ou não? Puta merda! É um bom mestre aí, mas é o próximo ano aí Oh, oh, oh! Vai pôr no especial o pulo de luz? Não, não, esse especial é de Konseca Konseca, Konseca tem habilidade especial Pra dar de rol aí, pra dar de rol aí A dar de rola A porra 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 O que é isso? O cara bota a... Eu quando da cifé cheguei ali na base, chandei. Lock. Tô junto. Aqui vai mais 1000€, hein? Vou. Não, vai mais 1000€. Já é hora não. Oxe, até uns e meio. 1000€. Até 20 minutos. Vai, vai. Vai, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. E vai, bora. Tem que jogar até meia hora, hum. Pra acabar a... Olha aí, clãzinho forte aí. É não, vai tão manico. Tô dizendo, bó. É não, esse é servidor americano, doido. Vai tão manico se eu joga no servidor americano. E por que eles tão pegando um HC, oh, caceta? Por que eles não tão jogando, doido. Só tem essa coisa aí. Sim, se a gente tá em live daí. Ó, é o seguinte. Pô, se eles tivessem jogando, já tinha peg. Tinha, pô. Porque eles vão jogar contra o Colocão. Ele ia atrás de batalha. É. Tem nada a ver isso não. Eu não botei delay não, pô. Tá com 35 segundos de delay, vai tão bom. Pode ser a internet que deu um... Algum azeiro aí. Bota um delay de... Sim, Valde e Macabro. Dois segundos, três segundos. Eu boto, pô. Não baixou a nenhuma, caceta. Tu ainda tá no meio, ó. Nove minutos e quarenta e cinco aqui, tá. Tá com 45 segundos de delay. 45 segundos de delay. Aconteceu, doido. Isso aí aconteceu. Não tem como tu tirar o delay não, agora? Agora não tem não. Pra quê? Porque eu vou ter que encerrar a live. Encerrar? Ah. O que eu faço é tu tá live sim, pra ganhar isso? Apaga a atenção. Diz. 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 Demora pra fazer essa live? Não. Pra que fazer essa live? Pra tirar o delay. Tirar o delay, nós já tiramos o delay. Tirar o delay. Coitado do Algangsler. E o que é isso? O que é isso? O que é isso? Demora pra ver o Brain. Tem mais de menos. Isso é sim, mas não tem mais. O que é isso? Eu conheço a marca. Eu vou ter um jogador FFA Pune de manco. João Herreira. Ele disse que tava esperando a gente fazer direto pra se colonizar. Disse que era pra destruir a gente. Pessoal fala muita besteira. Pessoal fala muita besteira, pô. Aí, ó. É RT. Pior que tem... Aleatório. Aleatório. Isso sim, é da Aquelite, pô. Nada de aleatório, não. Vai ter um RT. O cara já chegou aqui. É on-lock. É on-lock. É não, é o banner. O cara não me viu, não, Cristiano. Vai pra cima do final. Vai pra cima do final, tá fazendo ele voltar. Tá vendo, gente? Manco. No novo surto. Cristiano só faz se foder com... Com... Sai de área, ele só faz se foder com o Helban, né? É. O Helban corre tudo atrás dele. Acidente matando o cara. Acidente matando o cara. Eu acho que vamos explodir. Eu nem achei que só os outros que não usam agora. Eu não sei. 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 Essa merda tá bugada, hein? Tchim... O que é que é isso? Pff. Quê, pô? O que é que é que é que é que está acontecendo? Ai. O que é que é que está acontecendo? Eu quero pegar o mercado. Abaixa gente. Senão eu quero arregar o sinal. Vai pro sinal. Dá um dash pro sinal dele. Vou morrer porque eu tô sem... Vou morrer, porque eu tô sem anastanei. E ai. É, eu tô aqui. Vai que lhe. A impressão minha é esses coxures com os parques diminuídos. A impressão tá bem ruim velho. 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 Por favor, se abate a enguinha e a gente não vai ficar desesperançado. Ótimo. 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 Um jeito. A unhinha. É melhor. Nossa, eu vou descer. A carada nem tá recuindo, hein. Morre! Tá bom. Meu Deus, é grande família. Josué Alarcó. Faludos, faludos. Boa noite, Japão. Opa, boa noite. Opa, boa noite. Opa, boa noite. Se você pulou de aranha, acho que é o que eu vou do lado. Boa, bicho. Um aranhito pra mim. Não, delossado. Consiga, se o pau caísse em cima de tu, tu fazia o que pra se proteger. Gava o pau no teu corpo. Ih-hoo, ih-hoo. Eu não escutei. Ih-hoo. Eu já disse. Postei de novo. Você faz o que? Eu não escutei não, bó. Porque Dom e BR se uniram a um no solo. Porque quisem. E quisemos ficar... Se unir com os amigos de Dom. H-H-C-H-C. É, é Godz, pô. Godz. É Godz. É aleatório de Godz. Tem um aleatório. Meu irmão, é Godz. Não é Godz, pô. Quem é que se consiga? Hum. Se ganha o pau em cima de tudo, tu fazia o que vai se proteger. Eu já disse, meu irmão. Tu quer que eu liga de novo, velho? Opa aí. Ele gosta. Eu não falo nada, não. Falei. Vai pro meio, Jake. Graças, e a voz é assim. Graças. Eita, porra. O cara vai me... Puta, m... Hum. Quer ele, com amor? O cara vai... Caralho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OS SINALS Oh Em tá indo com a nossa base Have elastic Eu vou morrer aqui Morri Vamos perder o sinal Eu.. Deixa que eu pego ah o sinal da base aqui Atrás daqui Fist Fist Pior que o bicho é alto, vai lá, vai lá, corre logo Boa Pega o meio, pega o meio Como é que vai pegar o meio? Poxa, se to indo lá pro barulho dos caras Pega o meio, pô É, doido, é Ai, fodeu Bora dar escudo pro Jake, ele ta de Buzz Bora, bora, bora podemos dar escudo pro Jake Vai, pishin, ativa o escudo Pente Vai, não lupa Vai, meu Agora pra rampa, pai Jake Pra esquerda, santo via Ta dandoanner aqui Vai Jake Vai Jake Saaaii puto crinquist que uai Ativa o Santos, ativa o Cristiana, ativa o Cristiana Ativa que eu vou morrer, mas lá sai eu Vai, Celeste, cê é o próximo Vocês tão tudo confiado? Tá pra onde Santos tá indo? Ué, não veio pro meio não, pô Tô subindo, tô subindo, tô subindo De equipe o meio, a gente tá com 3 dados, velho Eu vou morrer Já tá aqui do meu, pode entrar Tá de caranha, pô Tu tem escudo ou não Cristiana? Não, não, ativa, ativa, ativa Eita pôrra Ah, onde o Hellbanner vem? Ó o de ontem Eu tô sendo, eu tô sendo, eu tenho escudo Dá escudo, pô Dá escudo, pô Para de caminhar os olhos ali Ah, pega Acabou? Quem é agora? Quem é agora? Pega aquele cara lá em cima lá Ativa aqui Não se afaste nem Não se afaste nem Eu não peguei aqui Para de ser Porra, não morre não aquela desgraça não né, Delos Santos Morre não Vamos, vamos tentar subir Vai velho, nós tomei 3 aqui Tô no meu, tô no meu penúltimo Tem escudo, Ponceco? Tenho Não, mas ainda tem 10 segundos Volta um pouquinho Cristiana, então você vai morrer Os caravão avançando Ah, dá escudo, Ponceco Peraí eu vou dar, vou dar 5 segundos ainda né, Fona Quase a gente, Ponceco Ah, não tem Tem que minar, Ponceco, tu tem que minar Ativa, ativa Eu tenho escudo, Ponceco Beleza Quem, quem vai eu? Esconde, Ponceco Tô escondendo, pô Ponceco tinha que gravar esse negócio nosso aqui, tá até bonito Eu vou avançar que eles estão... Lento, tenta cudo Vou gravar teu cu na minha rola Eu tenho escudo, Ponceco Bora Vamos, vamos, vamos subindo Eu tenho escudo Vai, vai, ativa Ativa, Jake Não tenho Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Vai, vai Eu tenho mais, eu tenho mais, embaixo, embaixo, embaixo Vai pra trás, vai pra trás Pô, meu Mata o seu de um, Ponceco Eu tenho mais 3 robô, hein Boa Boa, tá vindo o Fenrir mesmo Eita, paralisei ele Boa, papai Eu vou aí ajudar a matar esse Fenrir Não corre não, pô Não corre não, Silêncio Como é que tu deixa o Fenrir e pega o sinal, doido? Oxi Que cara aluado, meu irmão Que cara aluado, porra Oxi Eu tenho 10 segundos ainda de escudo, bicho Sai, sai, pô Sai, Cristiano, pô Sai, Cristiano, meu irmão Ah, bicho Tá jogado, tá bronca pra jogar contigo, doido Oxi Toda vez, cara Tu me mata, meu irmão Oxi, tu tá ficando doido, é? Onde que tu tá? Onde que tu tá? Mentira que eu não te mato, não Oxi Toda vez A segunda vez, doido Tu vai ver Do que morre, do que morre sozinho Morre sozinho? Oxi Você não é morrer sozinho, não É assassinato ao amigo Oxi, tomar no cu, mesmo Toda vez esse bicho me lasca, mesmo Deve ser embarada Se dá dó Que dia é foda Os cara tá com cacente, velho Tô chorando Ai, ó Oxi Regou o term, hein? Tinha mais dois robôs Depois que tu assassina seu amigo Oxi Toda vez, meu irmão Ele fica querendo ir pra um lado e eu pro outro O outro mesmo, ele me matando. Parece que dorme de calcinha. Aí chega. Ó, tem três minutos aqui, bora outra. Bora outra no FFA, última a sincronizar todo mundo. Bora, aparece na live. Não, eu tô cansado, bicho. Já tamo com... Joga aí, joga aí, pô. Mas pra aparecer na live, tu. Bora. Não fonseca, não fonseca. Não fonseca, não fonseca. Não fonseca, não fonseca. Então, quando me chamar pra jogar, não vou jogar mais. Ai, ai. Não fonseca, pendejo. Gracias, amigo. Agradeço pela doação. Gracias a todos. Todos os amigos que nos assistem. Muito obrigado, obrigado. Até a próxima live. Agradeço aos clãs aí que nos organizaram. Estou aguardando o Punish, o bebê, manquito. Saludos amigos de ATC, saludos amigos de Gozzi, SOS. Sim, pô. E todos os amigos de cá. Ah, não, sim. Com... Com... Com 1, com 1 menos, Lago. O que está passando? O que está passando? Gracias a todos. O que está passando, Choco? O que? Estão com 1 menos, vocês não estão completos, não. Ah, terminamos o directo. Ah, oi, Lago, ei. Já terminou o directo. Vai, vai dormir, vai. Já terminou? Sim. Sim, bro. Vamos, vamos. Ah, ok. O que? Não, mas como você vai virar? O que agora você vai virar? O que agora você vai virar? Não, mas como você vai virar?